No Ceará, a instituição Terre des Homme é uma que recebe o apoio de todo mundo que doa para o Criança Esperança. A nossa missão é contribuir de forma duradoura para a vida de crianças e adolescentes, principalmente em situação de vulnerabilidade social. Juntamente com a minha liberdade que eu tenho de expressão, eu me expressei mais na roda de diálogo. Foi ali que eu me descobri, como mulher, como adolescente, como jovem. A gente teve um circo que falava muito sobre essa questão da beleza, o que era a beleza. E aí a gente vê que tudo pode ser beleza. Imagina, se todas as meninas fossem morenas, o cabelo cacheado, eu acho que o diferente seria a menina branca do cabelo lindo. Criança Esperança. A sua esperança não está sozinha.